Bom dia, todo mundo. A gente está anotando os pedidos de pergunta aqui, estamos analisando praticamente todo mundo que quer perguntar. Sempre temos esse drama. A gente vai começar com a Ranielle, do Meio Norte. Agora é TV Meio, tá? Que é nacional. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, presidente. Ranielle Veloso, da TV Meio. Bom dia, presidente. A gente recebeu aqui, antes do café, uma série de números positivos do governo, né? Que é isso que o senhor realmente destaca. E diante dessa série de números positivos, a gente vem acompanhando as avaliações negativas, né? Então, eu quero saber do senhor, que a gente sempre escuta dos interlocutores, mas do senhor, por que que essa avaliação está desse jeito? Se preocupa o senhor? E eu quero aproveitar, porque eu estou muito curiosa que o senhor fez uma reunião com o Lira no domingo e a gente estava esperando a reunião para essa semana. O que o presidente da Câmara pediu ao senhor e o que o senhor pediu ao presidente da Câmara? Na verdade, você fez duas perguntas. A primeira coisa que é importante dizer para vocês, um político qualquer que tiver preocupação com pesquisa no começo do seu mandato, efetivamente ele não está preparado para ser político. Ou seja, você sai de uma campanha e eu tenho clareza de todas as coisas que eu prometi para o povo brasileiro, de todas as coisas que eu disse que ia fazer e todas as coisas que eu vou fazer certamente. Ou então, quando sai uma pesquisa no primeiro ano de mandato, é normal que a expectativa, sabe, que não foi atendida, gere um mal humor na sociedade. Eu, antes de ser presidente, eu fui eleitor. Eu sei como é que funcionam essas coisas. Pois bem, então, a mim não me incomoda porque eu sei o que estamos fazendo, sei o que estamos plantando. O que a gente está plantando, se a gente colocou a semente certa, a gente sabe o que vai colher. Se você planta milho, você vai colher milho, você não vai colher soja. Se você planta soja, você vai colher soja e não vai colher milho. E eu sei que nós estamos plantando desenvolvimento, geração de emprego, melhoria das condições salariais, melhoria do salário mínimo, e tudo isso está acontecendo. Tudo isso está acontecendo. Você pensa que eu esqueci da cervejinha e da picanha? Eu não esqueci, eu ainda falo até hoje, de que o preço da carne já baixou e tem que baixar mais, tem que baixar muito mais. Nós sabemos que tem que baixar mais. Ou você baixa o preço da comida ou aumenta o salário do povo. É a forma de você permitir que ele tenha acesso às coisas. E tudo isso está no nosso programa. Nós já fizemos a desoneração do importo de renda até dois salários mínimos. Está lembrado que eu tenho o compromisso de fazer até cinco mil reais até terminar o meu mandato. E vou fazer. Tudo isso vai acontecer. Então eu acho que no momento, sabe, que as coisas começarem a acontecer, o povo vai fazer a avaliação correta, sabe, do que está acontecendo no Brasil. As pessoas podem não gostar de um presidente, mas as pessoas podem gostar da política que está sendo colocada em prática nesse país. Isso também já aconteceu no Brasil. De forma que eu, sinceramente, não tenho nesse instante preocupação. O único dia que eu me preocupei com pesquisa, que eu quase não dormi à noite, foi em 1989, eu estava disputando as eleições e eu fui visitar a hidrelétrica de Balbina, no Amazonas, que eu queria fazer uma denúncia de que a hidrelétrica de Balbina era um monumento à insanidade, porque fizeram um lago enorme para produzir pouca energia. Então eu queria fazer uma denúncia. Quando chegou no aeroporto de Manaus, o meu amigo Ricardo Couto foi comprar o jornal e trouxe uma pesquisa que dizia o seguinte, Lula cai de 3% para 2,75. Eu, sinceramente, se eu pudesse jogar o Ricardo Couto para fora do avião, sabe, porque eu estava tão bem humorado com o comício que eu fiz no Piauí, em Belém, eu perdi o humor. Você acredita que eu voltei para São Paulo pensando em desistir de ser candidato? Eu pensei em desistir, eu falei, eu vou pedir para o PT indicar outro, porque se eu continuar caindo, isso era junho, eu já estou com 2,75, vai terminar a campanha, eu vou estar defendendo os 10 pontos para o hipótese. E eu não sei como é que a gente paga os pontos. Então, isso não me preocupa nesse instante, querida. A segunda coisa é com relação ao Lira. Olha, se eu fizesse uma reunião com o Lira e eu quisesse que a imprensa soubesse, eu falaria para a imprensa. Não seria simples assim? Eu comuniquei a imprensa, vou ter uma reunião com o Lira, sabe? E quando eu fizer a reunião com o Lira, eu converso com vocês o assunto, o resultado da nossa conversa. Tá? Quando eu conversar, você faz a pergunta que eu vou dizer o resultado da conversa que eu fiz com o Lira. Eu não tive reunião com o Lira, eu tive uma conversa com o Lira. É diferente de uma reunião. É diferente de uma reunião. Porque se eu tivesse uma reunião, eu teria trazido o meu Lira na Câmara, teria trazido o meu Lira no Congresso Nacional, para poder fazer uma reunião sobre as coisas da Câmara. Tá? Como é uma conversa entre dois seres humanos, eu peço para vocês que eu não sou obrigado a dizer a conversa que eu tive com o Lira. Presidente. Próxima pergunta é a Vera Rosa, do Estadão, aqui. Esqueda, Presidente. Bom dia, Presidente. Quem tá falando aqui? Eu. Presidente, eu vou insistir na pergunta da colega, embora o senhor tenha dito que não vai dizer detalhes da reunião com o presidente Arthur Lira, mas eu gostaria de saber como que o senhor pretende resolver o problema da articulação política do governo com o Congresso. Por que na Câmara e no Senado prometem derrubar vários vetos presidenciais que o senhor fez a propostas do Legislativo? E aproveitando, eu gostaria de saber se o senhor pretende fazer uma reforma ministerial, que muito se diz que o senhor vai fazer essa reforma, mas não se sabe se é agora, se é depois das eleições. O senhor já disse que não mexe na articulação política, mas como o senhor pretende resolver esse problema, presidente? Vera, a primeira... Eu, sinceramente, não acho que a gente tenha problema no Congresso. A gente tem as situações que são as coisas normais da política. Vamos só lembrar o número, Vera. Nós temos 513 deputados, o meu partido só tem 70. Nós temos 81 senadores, o meu partido só tem 9. Se a gente somar os nossos aliados ideológicos, a gente vai para 12 ou 13. E a gente não chega sequer a 140 deputados. Então, você percebe o milagre que aconteceu nesse país. Você acredita em milagre? Como é que isso explica a gente aprovar uma PEC da transição antes de assumir a presidência da República? Vocês se deram conta da anomalia que eu comecei a governar antes de tomar posse? Que nós tivemos que negociar a PEC, sabe, da transição, que foi o que permitiu que a gente tivesse dinheiro para governar em 2023. Isso deveria ter sido feito no orçamento do cidadão. Mas foi no meu que nós fizemos. Então, veja que coisa interessante. Num país em que o presidente só tem 70 deputados do seu partido, a gente conseguiu aprovar a PEC da transição apenas com votos contra de alguns poucos deputados, porque muita gente, muita gente, inclusive do partido do outro lado, votou a favor da PEC da transição. Como é que isso explica a gente ter feito e aprovado a reforma tributária? Vocês já se deram conta de que nunca antes na história do Brasil tinha sido aprovada uma reforma tributária no regime democrático? Sem que houvesse um momento de exceção? E a gente conseguiu aprovar a reforma tributária. Ou seja, de todos os processos que o governo mandou para o Congresso Nacional, todos foram aprovados. Todos. Então, qual é a briga com o Congresso? Ou seja, a briga é o normal da divergência política no Congresso Nacional, que tem vários partidos políticos, que tem programa diferente, e a coisa é mais normal que quando você der entrada com um projeto de lei com a medida provisória, tenha gente que queira incluir alguma coisa ou tirar alguma coisa. Mas isso é normal, se você não gostar de fazer isso, não faça política. Então, eu estou convencido de que nós estamos numa situação, eu diria, de muita tranquilidade na relação com o Congresso Nacional. Eu convido vocês a ficarem atentos para ver o que vai acontecer nas coisas que nós temos que votar aqui para frente. Todas as coisas vão ser aprovadas e todas as coisas serão acordadas na medida do possível com a presença do líder, sabe, do governo na Câmara, do líder do governo no Senado, no Congresso, com os ministros que são os ministros responsáveis pela matéria, com a participação, obviamente, da Casa Civil e do ministro da Organização Política. Isso vai acontecer, Vera, portanto, não tem nenhuma divergência, sabe, que não possa ser superada. Se não tivesse divergência, não haveria necessidade da gente dizer que são três poderes distintos e autônomos, cada um é dono do seu nariz. Eu digo sempre para todo mundo ouvir, não é o presidente do Senado que precisa de mim, não é o presidente da Câmara que precisa de mim. Quem precisa deles é o presidente da República, é o Poder Executivo. Porque cada um tem uma função, nós temos a nossa função e quem aprova o orçamento da União são eles. Quem aprova os projetos de lei são eles. Então é o governo que precisa ter o cuidado e manter a relação mais civilizada possível, tanto com a Câmara como o Senado. Eu sei que tem gente que gostaria que a gente vivesse uma eterna briga, mas a gente não vai viver uma eterna briga, porque se você optar pela velha briga, você não governa. Você não aprova nada. E aí o país é prejudicado. E eu não quero isso. Portanto, nós vamos conversar com todo mundo e posso te dizer, Vera, que nunca antes na história do... Eu vou dizer mais para você. O Sarney, que foi presidente da República, quando o PMDB tinha 23 governadores de Estado, quando o PMDB tinha 306 constituintes, eu fui constituinte, o Ulisses Guimarães certamente tinha mais problema quando o partido destino a maioria do que eu tenho hoje. Não, e de quanto é a seguinte, eu não vejo... Vocês sabem que eu gosto muito de citar futebol. Eu não conheço um técnico que ele anuncia quando o time entra de campo o que ele vai tirar. Você não vê. Meu técnico do Palmeiras, meu Tite, anuncia. Eles ficam no time do Flamengo e falam mas eu vou tirar fulano. Eu falo, não. O time entra para jogar. E o time está jogando do jeito que eu acho que deve jogar. Portanto, não existe nenhuma previsão de reforma ministerial na minha cabeça nesse instante. A única coisa que existe na minha cabeça é que esse país tem que dar certo porque o povo brasileiro precisa disso. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer e é isso que vai acontecer. Zilei Silva, TV Globo. Bom dia, presidente. Presidente, o senhor comemorou aqui até nesse paper que nós recebemos e também quando o senhor falou da reforma tributária. Primeira vez que se aprova uma reforma tributária mas agora começa uma parte extremamente difícil lá no Congresso. Ontem o senhor esteve com o ministro Haddad. Segundo ele, os senhores definiram o texto que agora será encaminhado para o Congresso para o presidente Beira, para o presidente Pacheco. O que o senhor pode adiantar? Ontem ele falava de algumas tendências que o senhor queria administrar com ele. Então, eu gostaria de saber, por exemplo, se é com relação à cesta básica, se é com relação à tarifa zero, o que o senhor pode adiantar? E também pegando carona. Por exemplo, os relatores da reforma. Nós sabemos que o ministro Haddad, onde ele falou isso para a gente, ele gostaria que continuasse os mesmos que fizeram essa primeira parte. Parece que o presidente Lira, com quem o senhor conversou no domingo, não quer repetir o mesmo relator. Como que está essa discussão? O que os senhores fecharam ontem, presidente? Então, veja, ontem nós fechamos a proposta final daquilo que vai para a regulamentação da reforma tributária. Há muita coisa que nós discutimos ontem. Então, nós vamos levar uma proposta que está de acordo com o governo. Obviamente que nós sabemos que quando chegar na Câmara, ela pode ser, sabe, mudada. As pessoas podem acrescentar, as pessoas podem tirar e as pessoas podem votar do jeito que nós mandamos. O que seria ideal, do ponto de vista dos interesses da Fazenda, que já trabalhou na aprovação do projeto principal, é que você tivesse o mesmo relator. Porque o cara já está familiarizado, o cara já participou de todas as discussões, você poderia ganhar tempo. Eu não sei se já está decidido pelo presidente da Câmara que não. O que é importante, na minha opinião, é que se pudesse ser apenas um relator, e se o relator pudesse ser o mesmo, mas quem indica o relator é o presidente da Câmara. Então, longe de mim, querer indicar um relator para cuidar da política tributária. Longe de mim. É o papel do presidente da Câmara, é o papel dos deputados. Eu só gostaria que as pessoas levassem em conta isso. É que quem já foi relator do projeto principal, está muito familiarizado, já fez negociação, já conversou com os outros partidos políticos, já conversou com as lideranças, poderia facilitar a tramitação da regulamentação. Bom, mas isso é um problema do presidente Arthur Lira, não é um problema meu nesse instante. Eu sei que é um desejo, um desejo do governo de que seja o mesmo, mas vem do desejo, sabe, acontecer, depende muito do que acontecer no debate entre os partidos políticos no Congresso Nacional. Não, houve, houve. Nós melhoramos tudo. Melhoramos tudo que a gente poderia melhorar. Eu não vou detalhar aqui o que nós fizemos, mas nós estamos, sabe, muito, mas muito certo de que é preciso facilitar a vida do povo. E facilitar a vida do povo é a gente cobrar, sabe, nada da cesta básica. Joaquim, Brasil 247, ali, presidente. Olá, bom dia, presidente. Eu gostaria de mudar... Boa, Joaquim, eu estava pensando, eu fiquei, quem é aquele velhinho que está ali sentado? Sou eu, presidente. É uma honra estar aqui entrevistando o senhor. Eu que cubro a sua território há muito tempo. E eu gostaria de trazer aqui para a pauta um tema da Lava Jato. O senhor foi vítima, talvez, do que tenha sido o maior erro judicial da história, que foi a Lava Jato e que resultou em várias perseguições. E agora nós estamos vendo uma... De certa forma, hoje, a correição do CNJ, você tem investigações em várias frentes e o processo de... que pode resultar na cassação do Sérgio Moro. Eu pergunto ao senhor, como é que o senhor acompanha, como é que o senhor vê o que está ocorrendo agora em relação ao Lava Jato, não como presidente, mas como quem foi vítima desse erro judicial? Bom, Joaquim, eu queria só te pedir desculpas porque eu não consigo me separar da figura do presidente e voltar a ser o cidadão Lula. Sabe, eu, o cidadão Lula, está aí versendo o mandato de presidente da República e eu, sinceramente, embora é um tema que eu gostaria de falar muito, eu prefiro não comentar uma coisa que está tramitando na justiça. Sabe, o certo é que eu provei o que eu precisava provar e estou de volta à presidência da República para fazer o que eu acho que tem que ser feito nesse país. Aí, esse é um processo histórico, Joaquim, essa coisa não se resolve numa década. Essa coisa vai levar tempo. porque a verdade é o seguinte, é que se você tem gente que tentou transformar os autores, sabe, daquele episódio em heróis, as pessoas têm dificuldade de voltar atrás. Então, leva um tempo de maturação para muita gente acordar do que aconteceu nesse país, descobrir o que foi feito nesse país, discutir os benefícios e os benefícios desse país. Como está agora, sabe, tramitando no Conselho Nacional de Justiça, eu prefiro não dar palpite para ninguém dizer que eu estou querendo fazer interferência. Eu só espero que antes que a natureza, sabe, me dê um final de vida, a verdade vem à tona para o povo brasileiro nunca mais ser vítima de uma mentira, sabe, que talvez foi a maior mentira contada na história da República desse país. então eu acho que um dia o povo atendido vai saber a verdade. Você sabe que tem coisas que demoram muito para vir à tona, mas vem, um dia vem. Então, eu só queria pedir desculpa para não testem mais os comentários porque o Conselho de Justiça está analisando. Presidente, bom dia, Carolina Nogueira do UOL. É prazer estar aqui. Tenho duas perguntinhas para o senhor. Primeiro, eu queria insistir na questão da articulação com o Congresso porque o senhor lembrou ainda há pouco que precisa dos presidentes do Senado e da Câmara, precisa do Congresso para aprovar o orçamento. E aí, eu queria entender como é que fica essa relação se não há uma falha aí na articulação porque muitas matérias que são aprovadas no Congresso, quando chegam aqui no Palácio, elas são vetadas, como, por exemplo, o orçamento que teve o veto das emendas de comissão e também aquele projeto do PL das Saidinhas. E a minha outra pergunta é sobre a Petrobras. Queria saber se acabou a crise. Aí, aí é que está a jornalista esperta. Ela fala dois assuntos, mas ela quer saber do terceiro que ela não falou. Deixa eu só te contar uma coisa. Quando a gente manda um projeto de lei para o Congresso Nacional, o Congresso tem o poder de melhorá-lo, de piorá-lo ou de não votar. ao votar, o presidente da República tem o direito de vetar na íntegra ou de vetar em parte e volta para o Congresso ter o direito de derrubar o meu veto. Tudo isso faz parte do jogo. Tudo isso faz parte do jogo político. Tá? Então, eu acho isso muita normalidade. Eu nunca fico nervoso, eu nunca fico irritado, ah, porque o Senado derrubou outra coisa, porque a gama derrubou. não, é o papel deles. Ah, mas eu não tenho o que reclamar. Eu muitas vezes fico chateado é que a minha incompetência de não ter convencido eles ao contrário. A questão da saídinha. Veja, eu tenho no Ministério da Justiça uma das figuras de maior competência jurídica que já nasceu nesse país, que é o meu querido Lewandowski. E o que que nós vetamos? Nós vetamos a proibição de um cidadão ou a cidadã que não tenha cometido crime hediondo, que não tenha cometido estupro, que não tenha cometido crime de pedofilia, sabe, possa visitar os parentes. É uma coisa de família, família é uma coisa sagrada. A família é a base principal, sabe, da organização de uma sociedade. Como é que você vai proibir um cidadão que está cumprindo pena? Se ele está cumprindo pena é porque o Estado pensa que é possível recuperá-lo e ele não cometeu esses crimes que eu falei considerados hediondo, pode deixar de visitar os parentes. Então, foi uma coisa feita, sabe, eu tenho certeza que muita gente adoraria receber os seus parentes e tenho certeza que mesmo aqueles que são contra, quando o parente sair, ele vai querer recebê-lo. Porque a questão da família é uma coisa muito sagrada e é normal que o cara que está preso queira ver a família e é normal que a família queira ver o cara que está preso. Então, eu segui a orientação do Ministério da Justiça e vetei, vamos ver o que vai acontecer se o Senado derrubar, ou melhor, se o Congresso derrubar. É um problema do Congresso, eu posso lamentar, mas eu tenho que acatar. com relação a Petrobras, o que você quer saber da Petrobras? Diga de verdade. O que você quer saber da Petrobras? Deixa eu lhe falar, a Petrobras nunca teve crise. A crise da Petrobras é o fato dela ser uma empresa muito grande. Vocês estão lembrados que nos outros mandatos, eu várias vezes brinquei com o Dessérgio Gabriel, dizendo que a Petrobras era tão importante que um dia esse país iria eleger o presidente da Petrobras pelo voto direto e ele iria indicar o presidente da República. Por que eu dizia isso? Porque a capacidade de investimento da Petrobras é maior do que a capacidade de investimento do país. É só você ver os projetos de investimento da Petrobras e ver no Brasil, ou seja, a Petrobras era até essa crise, uma crise de crescimento, uma crise de descobrir novos postos de petróleo, uma crise de se transformar não apenas numa empresa de óleo e gás, mas numa empresa de energia, porque ela tem que cuidar do que é eólica, tem que cuidar do que é solar, tem que cuidar do que é, sabe, a nossa plataforma do offshore para produzir energia solar e energia eólica, de forma que eu não vejo problema na Petrobras. Não vejo o fato de você ter um desentendimento, uma divergência, uma colocação equivocada, faz parte da existência do ser humano. Quando Deus nos fez, que deu boca, já estava previsto isso. Nem sempre a boca fala somente das coisas que são boas, às vezes, uma palavra mal colocada cria uma semana de especulação. Mas eu posso dizer que a Petrobras está tranquila, e se ela está tranquila, o Brasil está tranquilo. Bom dia, presidente, Luiz Vilela do ICL Notícias, é um prazer estar aqui com o senhor. Eu queria saber se o senhor considera que o Brasil está sendo alvo de um ataque coordenado da extrema direita internacional, que é aquela barulheira que a gente viu na semana passada, que no final das contas me parece que não deu muita coisa, me parece que nem tanta gente acompanha o Twitter no Brasil, ou o X, ou seja lá o que for, mas se isso é um peso, e se o Brasil de alguma maneira está sendo exemplo de enfrentamento de forma democrática a essas forças? Olha, uma coisa, uma coisa que nós temos que aprender é que havia muitas décadas que você não tinha o surgimento do extremismo como surgiu na última década. Isso vem desde, na verdade, desde a manifestação de 2013 em São Paulo, sabe, que isso vem acontecendo. A gente vem vendo o crescimento do extremismo, sabe, isso é uma coisa internacional, não é uma coisa do Brasil. E pelo que eu vejo de informação, eu sou considerado persona não grata, sabe, pela extrema direita do mundo inteiro. Há quem diga em reuniões deles que eu sou a figura mais vidada por eles, que o Lula precisa ser destruído. E por que isso? É porque a nossa volta à presidência do Brasil, eu não sei se vocês já viajaram depois que eu voltei a ser presidente, se vocês já tiveram contato com outros países, a minha volta à presidência do Brasil gerou uma expectativa de otimismo nas relações diplomáticas internacionais que eu até então não conhecia. Eu até então não conhecia. Só para vocês terem ideia, em 14 meses eu participei de uma reunião com 60 países da União Europeia e da América Latina. Depois eu participei de uma outra reunião com 54 presidentes da União Africana. Depois eu participei de uma reunião do G20. Depois eu participei de uma reunião dos BRICS. Depois eu participei de uma reunião na Guiana, uma reunião do Caricom com 15 países do Caribe. E depois eu participei da FELAC em São Vicente e Granadina com 33 países. Se você somar essa quantidade de países, ou seja, eu já me reuni com mais dirigentes partidários nesses 14 meses do que todos os oito anos passados. E por que? Há uma expectativa muito grande com relação ao Brasil. E uma expectativa muito grande com relação ao simbolismo da volta da democracia nesse país. Vocês sabem que o Brasil tinha se transformado num país importante. Num país que era levado em conta na geopolítica. Vocês sabem a importância que o Brasil passou a ter no G20, que o Brasil passou a ter nos BRICS. Vocês sabem a importância que o Brasil passou a ter na discussão com a União Europeia. Na medida em que a democracia se vai, na medida em que a democracia se enfraquece no Brasil, ou seja, o Brasil ficou como se fosse paella diante do mundo. Ninguém vinha aqui e ninguém queria receber o Brasil. Quando nós votamos, parece que houve uma alegria internacional com a volta da democracia no Brasil. E eu acho que isso é extremamente importante porque isso está permitindo que a gente faça uma discussão política. Uma discussão política de fundo. Se você pegar a América Latina, você imagina o que era a América Latina com o Lagos ou o Michel Bachelet, com o Cristina ou com o Kifner, sabe, com o Lugo no Paraguai, com o Tabaré ou com o Pepe Mujica no Uruguai, sabe, com o Chaves na Venezuela, com o Evo Moraes na Bolívia. Era uma América do Sul com 80% dos governos, sabe, de compromisso com a esquerda, de compromisso, sabe, com a tese de um Estado socialmente injusto. Eu não vou dizer social-democrata porque tem gente que não quer ser, então, mas era uma América do Sul progressista. Se você pegar a América do Sul, você percebe que houve um retrocesso exatamente pelo crescimento da extrema-direita, pelo crescimento da xenofobia, pelo crescimento do racismo, pela, sabe, da perseguição das minorias, sabe, a pauta de costumes, muitas vezes com assuntos retrógrados, isso que é o corpo, é o corpo, e por isso o Brasil ganha o destaque, porque no cenário mundial, se você pegar o mapa, o Brasil é um país que é o polo de resistência disso tudo, sabe, e eu tenho a honra de ser o presidente do Brasil nesse momento. A União Europeia, você sabe como é que ela está, sabe, a União Europeia também está crescendo da extrema-direita, você sabe o que aconteceu, sabe, um país que está mais ou menos tranquilo é o México, sabe, que está mais ou menos tranquilo, eu não sei nas próximas eleições, o López Obrador vai fazer com muita tranquilidade a sua sucessora, mas veja os Estados Unidos, gente, vocês que são mais jovens, não têm noção do que era o simbolismo da democracia americana, quem não tem noção do que significava o Capitólio, do que significava o Partido Republicano e o Partido Democrata, aos olhos do mundo era o espelho mais fantástico da democracia, do país exemplo do mundo, do país da oportunidade, hoje o que é os Estados Unidos? A empresa não fala, mas você sabe que tem nos Estados Unidos 750 pessoas processadas e já tem 450 pessoas presas por causa do Capitólio, isso não é muito divulgado aqui no Brasil, mas já tem 450 pessoas presas nos Estados Unidos, porque o que aconteceu foi uma afronta à democracia e você não pode permitir que a negação das instituições prevaleçam, as instituições que foram criadas para manter a democracia, por mais defeito que ela tenha, são extremamente importantes e precisam ser fortes, então os Estados Unidos que eram o espelho da democracia, da coisa em ordem, do respeito às instituições, está do jeito que está, então eu acho que nós estamos vivendo um novo período, os setores de esquerda, os setores progressistas, os setores democráticos têm que se organizarem, têm que se preparar, eu estou tentando ver, já falei com o Pedro Sánchez, falei com o Macron, eu estou tentando ver se a gente consegue fazer uma reunião com os chamados, sabe, presidentes democratas, sabe, por ocasião da reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, para a gente definir, sabe, uma estratégia de como nós vamos, a nível internacional, sabe, enfrentar o crescimento da extrema-direita e suas matizes, eu acho que é um problema novo na política, novo, a geração de vocês na imprensa não estavam, não foram, não viveram esse momento, e é um momento novo em que vale qualquer coisa menos a verdade, quanto maior for a mentira, quanto mais, ou seja, você pega a cena de um cara em Curitiba esse dia que estava trabalhando e limpando o vidro, o outro vai, cota, cota, aí você pega um cara e vai reclamar de uma casa que estava alugada que a casa ficou buraco, o cara era médico, vai o médico e a mãe dele na casa do cara um currículo com a pistola e mata o cara, ou seja, isso não existia nesse país e agora virou uma coisa curriqueira, porque está estabelecido um ódio na sociedade que nós temos que tentar criar um mundo civilizado, uma coisa de paz, e uma coisa mais harmoniosa, é difícil, mas nós temos que tentar, por isso que de vez em quando alguém vai me perguntar e eu vou responder logo, presidente, o que você acha do ato em Copacabana? Eu não vi o ato porque eu estava fotografando o minha casa, a minha vida do João de Barros, eu descobri no Palhaço da Alvorada quatro casas de João de Barros no alumínio e descobri mais três numa árvore e resolvi fazer um filme e publicar na internet, por isso que eu não vi, então não me preocupa os ratos dos fascistas, o que me importa é o seguinte, eu vou fazer esse país dar certo. Natália, do SBT, ali. Oi, presidente, bom dia, obrigado pelo convite. Presidente, ali no... Presidente, ali na direita. Presidente, bom dia, o senhor falava das relações internacionais e da extrema direita, na semana passada a chanceler argentina teve com o ministro Mauro Vieira e teria formalizado, segundo os jornais argentinos, um pedido de Javier Millet de um encontro com o senhor, uma aproximação aqui com o Palácio Planalto. Eu queria saber se o senhor vai receber Javier Millet e também na semana passada o senhor teve na Colômbia se um dos objetivos do Brasil é diversificar esse comércio aqui na América Latina para não depender dessas relações com a Argentina e por último a questão da Venezuela. O Gustavo Petro para nós lá na Colômbia disse que vocês discutiram um plebiscito para garantir que o perdedor da eleição não seja perseguido. A gente queria saber como é que foi essa conversa com o Gustavo Petro. Olha, primeiro eu sei que o meu chanceler recebeu uma carta do presidente Millet mas acontece que o meu chanceler viajou e eu ainda não vi a carta. Quando ele regressar agora eu devo receber a carta não sei o que que o Millet está dizendo na carta portanto eu não posso responder. A única coisa que eu posso adiantar é que depois que eu leio eu tenho interesse de que a imprensa saiba o que o presidente da Argentina sabe quer conversar com o Brasil. A segunda coisa a questão da da Venezuela está acontecendo uma coisa extraordinária a oposição toda se reuniu a oposição está lançando um candidato único vai ter eleições eu acho que vai ter acompanhamento internacional sobre as eleições a interesse de muita gente de querer acompanhar e se o Brasil for convidado o Brasil participará do acompanhamento dessas eleições na perspectiva de que quando terminar essas eleições as pessoas voltem à normalidade ou seja quem ganhou toma posse e governa quem perdeu se prepara para outras eleições como eu me preparei depois de três derrotas aqui no Brasil eu fico torcendo para que a Venezuela volte à normalidade para que os Estados Unidos tirem as sanções e a Venezuela possa voltar a receber de volta o povo que está deixando a Venezuela pela situação econômica com relação à reunião da Colômbia veja eu sei da responsabilidade que o Brasil tem na América do Sul por ser o partido o país mais importante da América do Sul o maior o mais rico o mais industrializado então eu sempre dizia que o Brasil não pode crescer ser uma ilha de prosperidade cercada de miseráveis por todos os lados o Brasil sempre estabelece como discurso no meu caso de que a gente possa crescer junto eu acho que é muito pouco o comércio entre Brasil e a Colômbia ou seja chega a só 7 bilhões de dólares o fluxo de compra e venda só 7 bilhões de dólares para um país que tem 55 milhões de habitantes e o Brasil 230 você vai para 258 milhões de habitantes eu gostei porque nós levamos mais de 200 empresários na Colômbia e eu fiz um discurso apelando para que os empresários conversem façam parcerias porque é preciso que a gente tenha 20 ou 30 bilhões de comércio para crescer a economia da Colômbia para crescer a economia nós estamos trabalhando um processo de integração que está sendo coordenado pela semana que a gente está concluindo ferrovias e pontes e também via marítima ou seja de Manaus a Manta no Equador antes de chegar a Manta você tem uma entrada no Rio que vai para a Colômbia você está discutindo estrada e ferrovia para o Chile para a Colômbia e para o Peru ou seja se a gente fizer esse sistema de integração a gente vai diminuir o tempo de viagem dos produtos do norte do país para o sul para a China em 10 mil quilômetros ou seja é uma coisa extraordinária e significa de concreto o Brasil tendo mais acesso aos países asiáticos então nós estamos trabalhando com uma fita e eu fui mostrar para o companheiro Petros que a Colômbia não pode ser um país distante do Brasil e nem o país ser um país distante da Colômbia nós temos 1644 quilômetros de fronteira nós agora estamos colocando o Silvio a Oto em Tabatinga que é o Brasil e vamos levar também para a Letícia na Colômbia para ajudar sabe para que a Letícia possa ter mais informação possa ter o processo de desenvolvimento digital mais rápido então eu estou nós vamos ter no Chile eu vou para o Chile dia em maio eu vou para o Chile e no Chile eu espero que o Boric esteja convidando para a reunião as pessoas que participaram do consenso de Brasília aquela primeira reunião que eu fiz aqui depois que eu fui reeleito para que a gente possa discutir o que a gente vai fazer de integração na América do Sul e também de integração política porque nós temos que descobrir ou nós agimos enquanto bloco assinamos a nossa viola e entramos no picadeiro das negociações internacionais ou se a gente achar que individualmente a gente vai ter chance eu sou mais amigo dos Estados Unidos ele vai me privilegiar isso é bobagem bobagem cada país tem interesse prioritário em ganhar então quem tem que gostar do Brasil é o Brasil quem tem que gostar da Colômbia são os colombianos se a gente fizer uma política de aliança a gente vai respeitar as diferenças mas a gente vai fazer a nossa economia crescer o Brasil precisa fazer isso com todos os países apesar da dificuldade política que nós temos hoje está muito difícil mas nós temos que tentar esse é o papel do Brasil Senhora da Fórum Bom dia presidente bom dia a todos e todas presidente o senhor falou que as relações do governo com o Congresso estão normalizadas mas como até como cidadã eu me preocupo de ver uma figura como Eduardo Cunha que foi o algoz da presidenta Dilma se movimentando com tanta desenvoltura no Congresso atendendo no gabinete da filha e sendo apontado como conselheiro do atual presidente da Câmara como é que o senhor vê a volta de uma figura nefasta como Eduardo Cunha até mesmo na imprensa imprensa dando destaque a ele sendo entrevistado como é que o senhor vê isso? Olha eu acho eu acho normal do ponto de vista político o Eduardo Cunha está solto ele não está preso está livre ele tem uma filha deputada portanto ele tem o direito de ir no gabinete da filha ele foi presidente da Câmara foi líder do PMDB ele tem portanto como a gente diz uma vez deputado sempre deputado tem gente que deixou de ser deputado há 40 anos mas usa aquele brochinho de deputado a vida inteira hoje por exemplo eu ganhei um de presente do do deputado Vornei que está na Previdência Social ele ganhou um baiado a ouro não sei de quem que ele chegou aqui para o dentro eu vou lhe dar isso aqui fingiu se eu criei na Câmara como você foi deputado você pode colocar seu brochinho e entrar na Câmara então aí eu acho eu acho que do ponto de vista político é normal o que eu acho anormal é se ele estiver tendo influência política nas decisões sabe do Congresso Nacional que eu não acredito que eu não acredito ele tentou ser candidato à reeleição teve uma votação pífia vergonhosa sabe então eu acho que ele tem que saber que o poder que ele tinha ele jogou no lixo acho e eu acho sinceramente que ele visitar o gabinete da filha é mais do que natural eu não vejo nisso sabe nada como eu diria muitas vezes dá pra entender mas não dá pra explicar sabe mas paciência Renata deixa eu só completar aqui que já estão falando até de abrirem nove CPIs contra o governo por conta desse aconselhamento a gente fica meio sabiado abrir CPI contra o conselho por quê? não ouviu? de abrir nove CPIs contra o governo que já está se falando que seria sob influência dele eu posso te dizer eu posso te dizer que não tem nenhum problema abrir CPI com o governo não tem problema nenhum o que eu acho é que a CPI é o direito da Câmara de montar a CPI o que eu sei é que tem várias CPIs lá nenhuma contra o governo tem várias CPIs sobre vários assuntos por causa legítimo se o congresso não tiver uma CPI e um grupo de CPI a cada ano todo ano todos os deputados sabem tem que apresentar pelo menos cinco CPIs para fechar a pauta de novas CPIs então eu acho que já surgiu as cinco lá vai ser votada mas acho que não tem nada a ver com isso aí eu sei Eduardo Cunha e quem quer Renata Varandas da TV agora ali à esquerda presidente bom dia presidente obrigada pelo convite posso fazer três perguntas? já até sentou no fim de treino eu vou anotar presidente queria primeiro falar sobre juros a gente tinha aí uma previsão da Selic de 9,13 passou para 9,50 tem jornal hoje dizendo que o mercado ainda vê a Selic como 9,75 até o fim de 2024 ontem o senhor reclamou de juros mas falou que não ia reclamar muito para poder não desviar o foco eu queria saber como que o senhor tem visto isso e qual é a previsão o que o senhor avalia com essa alta taxa de juros essa é a primeira pode fazer as três? falando ainda de mercado queria saber se o senhor já tem o nome em mente para o Banco Central para poder acalmar aí o mercado financeiro e a terceira pergunta é se o senhor se reuniu ou conversou ou vai se reunir ou vai conversar com o presidente do Senado Rodrigo Pacheco obrigada olha eu na verdade tentei falar com o Pacheco na sexta-feira ele me parece que tomou uma vacina contra dengue pode ser e ele não estava bem e aí eu preferi não ligar no sábado e no domingo mas eu pretendo conversar com o Pacheco junto com o Jacques Zagre e junto com o líder com o Randolph para a gente discutir a pauta no Senado com o senador Rodrigo Pacheco isso é certo e possivelmente aconteça essa semana com relação ao Banco Central eu tenho que indicar mais diretores e tenho que indicar o presidente do Banco Central até o final do ano eu só tenho que decidir se eu vou antecipar ou se deixo para indicar o mais próximo possível do vencimento do mandato do presidente Roberto Campos sabe então quem já conviveu com o Roberto Campos um ano e quatro meses não teria um problema viver mais seis meses sabe o que eu espero é que o Roberto Campos ele ele leve em conta que o Brasil não corre nenhum risco mas gente esse país esse país quando eu cheguei na presidência da república era triste você vê esse país todo ano receber um casal de economistas do FMI para fiscalizar as contas do país o ministro do país não era nenhum esquerdista não era nenhum comunista era simplesmente um malã o presidente desse país não era nenhum comunista era um homem culto social-democrata chamado Fernando Henrique Cardoso entretanto todo ano descia no aeroporto de Brasília um casal de economistas para fiscalizar as contas desse país e o mercado não falava nada o mercado não se queixava ora o que que nós fizemos nós demos cidadania a esse país a palavra é essa se alguém quiser dizer que eu estou arrogante diga é o seguinte nós demos cidadania a esse país nós pagamos uma dívida externa de 30 bilhões de dólares depois que nós pagamos nós emprestamos 15 bilhões para o FMI eles agora que nos devem e fizemos uma reserva internacional de 370 bilhões de dólares criando o mais importante colchão de proteção que esse país já teve na sua história então qual é a preocupação do presidente do Banco Central sabe com o descontrole da economia nenhuma não existe existe pouquinhos nos países mais seguros do que o Brasil muito poucos países tem a segurança do que o Brasil eu estava até pegando aqui se vocês pegaram um pouco gente eu vou dar um exemplo para vocês porque se fala muito em dívida pública dívida pública dívida pública dívida pública uma coisa muito bobagem eu vou dar um exemplo para vocês dos países modernos sabe dos banqueiros brasileiros eu vou dar a dívida pública do Brasil bruta é exatamente 74.3% a dívida da Espanha é 112% a dívida pública da Itália é 137% a dívida pública da França 112% da Índia 86% do Japão 237% da China 83% e dos Estados Unidos 123% esse país é um país muito seguro o que nós precisamos é que as pessoas sabe preocupadas com o mercado para ter responsabilidade com esse país esse país não pode ficar todo dia tomando susto de que o mercado não gostou disso não gostou daquilo o mercado está ganhando é muito dinheiro com essa taxa de juros e tem que ficar claro para a sociedade e o presidente do Banco Central tem que saber que quem perde dinheiro com essa taxa de juros alta é o povo brasileiro são os empregados brasileiros que não conseguem dinheiro para investir é isso que está em jogo mesmo dizendo isso eu tenho toda a paciência do mundo porque eu tenho que esperar até dezembro para mudar o Banco Central sabe então veja como como nós somos tranquilos a outra pergunta que a nossa amiga faz é sobre a taxa de juros eu já falei eu já falei mas é isso gente é isso é por isso que a gente eu não sei se você estão lembrada não sou muito jovem não lembro mas no meu outro mandato nós tínhamos uma coisa chamada TJRP era uma taxa de juros de longo prazo então toda vez que o companheiro Meirelles falava presidente eu vou ter que aumentar o juro em zero não sei quanto por cento eu nunca fui contra porque eu disse para o Meirelles você vai ser presidente do Banco Central você faz o que tem que fazer eu só quero ser comunicado porque tem coisa que a gente tem que discutir e foi assim oito anos o que que acontece eu tinha para o Meirelles olha se você vai aumentar a taxa de juros eu vou reduzir a TJRP por quê? porque a TJRP era a taxa de juros que os empresários pegavam para fazer investimento de longo prazo no BNDES e fizemos isso e qual foi o desastre que aconteceu com o Brasil quando veio a crise de 2008 todo mundo assustado eu disse que a crise seria uma marolinha nesse país vocês sabem o quanto eu apanhei porque eu falei isso vocês sabem o quanto eu apanhei e o que aconteceu o Brasil foi o último país a entrar na crise e o primeiro a sair e terminei o meu mandato com a economia crescendo sete e meio por cento quase que cumprindo emprego nesse país é isso que aconteceu o mercado nunca me agradeceu nunca mas se você pegar a gestão do ex-ministro da fazenda desse país e vocês imaginaram que foi carto a nível de desoneração de isenção fiscal por conta do processo eleitoral vocês vão conversar com a dada e chega a 300 bilhões de reais e você vira o mercado falar alguma coisa? não falou? então eu quero dizer pra vocês o seguinte com todo o respeito ao mercado eu gosto mais do Brasil do que o mercado eu quero mais bem ao futuro desse país do que o mercado e o meu papel é fazer as coisas para que 203 milhões de brasileiros possam levantar todo dia de manhã almoçar tomar café jantar estudar aliás não sei se vocês prestaram atenção ontem nós anunciamos mais uma coisinha no pé de meia nós incluímos mais um milhão e duzentos mil meninos e meninas para receber o pé de meia ou seja é possivelmente a coisa mais extraordinária que vai acontecer daqui a quatro cinco anos com essa meninada terminar o ensino médio e poder entrar numa faculdade com uma poupancinha que nós queríamos pra eles isso tem que ser pensado inclusive pra outros pros alunos do instituto federal eu sei tem informação que tem estudante que muitas vezes não tem o que almoçar não precisamos pensar nos restaurantes universitários cabe a gente não apenas criar a faculdade mas dar o direito deles comerem sabe então eu tenho a preocupação e isso é que martela a minha cabeça não é não é se o mercado financeiro está preocupado sabe que vai cair zero dois zero três isso pra mim não me refresca sabe então eu não sou movido a mercado eu sou movido a soluções do povo brasileiro eu sou movido ao povo pobre desse país ao povo trabalhador a classe média que é quem paga imposto de renda não sei se vocês viram que ontem aquela medida de incentivo ao setor da construção civil é exatamente para a gente criar financiamento para setores médios da sociedade que não tem direito no faixa 1 da minha vida porque eu não quero uma casa de 33 metros quadrados nem de 40 mas que gostariam de comprar uma casa de 80 metros de 100 metros de 120 metros isso a gente temos que criar financiamento para não comprar é isso que nós anunciamos ao pé e vamos anunciar mais coisas eu estou trabalhando na minha cabeça já falei com a Dade que a gente tem uma política de financiamento de reforma de casa está cheio de cara que quer fazer um banheiro está cheio de cara que quer fazer uma garagem está cheio de pessoa que quer fazer mais um quartinho para o filho então nós temos que criar condições dessas pessoas ter acesso ao financiamento 20 mil reais 10 mil reais 15 mil reais vamos colocar esse dinheiro para circular quanto mais o dinheiro estiver circulando na mão do povo mais emprego a gente vai ter mais salário a gente vai ter e mais crescimento vai acontecer no clipe brasileiro é isso companheiros é isso que nos preocupa eu falei com o Pimenta esse café meu está muito demorado nós precisamos fazer café pelo menos mensal eu só não vou fazer uma manhaneira porque vocês não gostam de acordar cedo mas não sei se não sei se vocês sabem o presidente do México ele tem uma coisa chamada manhaneira todos segunda terça quarta quinta sexta ele levanta seis horas da manhã com toda a imprensa a imprensa grande já não vai mais ou seja mas vai os blogs vai e ele todo santo dia fala com a imprensa eu não vou fazer isso porque se não tiver assunto tem fofoca então é melhor a gente fazer de tempos e tempos imagina Zuleide você tem que levantar cinco e meia da manhã não vamos deixar vocês dormir até as sete oito horas eu levanto todo dia cinco e meia da manhã porque eu gosto de fazer um pouco de ginástica eu não sou que não o pimenta que está engordando eu não gosto de fazer ginástica todo dia cinco e meia da manhã o Lulinha está acordado fazendo esteira não é como o Kennedy que não anda que fica paralisado tão jovem e não se cuida eu estou então é isso gente olha de coração obrigado pela gentileza é até bom você perguntar deixa eu falar uma coisa para vocês até as greves eu acho legal seguinte esse povo deixa eu lhe falar querida esse povo eles estavam que nem eu estava em 78 quando nós fizemos as primeiras greves na Escânia a última greve tinha sido feita em 1968 em Contagem em Osasco em Contagem em Minas em Osasco aí depois nós ficamos dez anos em fazer greves quando nós fizemos a primeira na Escânia em maio de 2008 em 1978 nós mudamos um pouco a história do sindicalismo brasileiro o pessoal estava muito 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 sabe reprimido ele não fazia um greve há muito tempo não tinha aumento de salário há muito tempo nós estamos preparando aumento de salário para toda a Vascarreia e vão ter aumento nem sempre é tudo que a pessoa pede muitas vezes é aquilo que a gente pode dar mas eu queria que vocês soubessem que desta vez nós colocamos para ser o negociador do governo nada mais nada menos do que um companheiro chamado Feijó o Feijó foi sindicalista de São Bernardo do Campo foi trabalhador da Ford foi presidente da CUT é pense num galego porreta pense num cara preparado possivelmente é o dirigente sindical do ponto de vista orgânico mais preparado que a gente tem no Brasil é ele que nós colocamos para negociar greve então o pessoal fala assim o Feijó é duro o Feijó é duro ele é duro porque ele conhece ele é duro porque ele já viveu outro ano ele é duro porque já fez muita greve ele é duro porque já apoiou da polícia ele é duro porque já perdeu o emprego ele é duro mas sempre com a disposição de negociar e nós vamos negociar com todas as categorias eu quero até aproveitar para dizer que ninguém será punido nesse país por fazer uma greve eu nasci fazendo greve então devo aos trabalhadores de São Bernardo sabe o que eu sou hoje então eu acho que é um direito legítimo só que eles tem que compreender que eles pedem quanto eles querem a gente dá quanto a gente pode e aí tudo volta ao normal e eu espero que todo mundo volta a trabalhar a gente está fazendo muito concurso a gente quer fazer uma regulação das carreiras e as coisas aos poucos vão entrando no fecho tá gente obrigado mais uma vez eu espero que a gente possa a Pimenta se encontrar no menor espaço de tempo poderia ser quem sabe uma vez por mês uma vez a cada 45 dias a gente fazer uma rodada dessa tá um abraço obrigado obrigado pessoal 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 eu não discuto isso querido se responder todas não vai ter um encontro pessoal só um pouquinho só um pouquinho deixa nós encerrar com calma não é isso presidente estava olhando aqui e nesse período de 2004 34% de ótimo e bom na época era CNI e BOP capa de todos os jornais da época 34% em 2005 31% e o que é pior deram de capa aqui na época no jornal se a eleição fosse hoje Serra teria ganho por 9 pontos na frente isso foi agosto de 2005 aí vem a eleição Lula bate recorde 58 milhões de votos aí olha aqui presidente 22 de 10 em 2010 Lula com 82% recorde histórico de aprovação no Brasil 16 de 12 em 2010 essa foi forte presidente 87% de aprovação Lula bate recorde mundial então isso aqui é um estímulo para nós presidente para nós ter aqui o retrato então só para nós ter uma noção de como é que estava e como é que evoluiu o desenho gente muito obrigado pela presença de todos e de todas como o presidente Lula já anunciou a gente vai fazer encontros mais regulares fazer o rodízio muita gente me mandando mensagem aqui reclamando que não foi convidado que não foi convidado a gente vai administrando mas logo logo a gente vai ter um próximo encontro eu acho que era possível tentar fazer uma tenta fazer uma com o outro grande pegar uns 10 15 fazer uma conversa com eles fazer com os comunistas vamos fazer com os sites vamos fazer com vários formatos tá bom gente um abraço para vocês Stucke a foto por favor convidados